Chega de conversa? Vamos começar, amiga? Eu vou te convidar agora pra guardar o bolo, porque daqui a pouco tem o parabéns, vamos soprar velhinha todo mundo junto. E vamos começar, porque eu disse hoje que o programa tá em mérito, especial, diferente do que você aí de casa tá acostumado. E eu convido, inclusive, você, amiga Mari, a se posicionar, porque hoje vai ter torta na cara, a gente vai ter quiz, uma enquete. PH, você tá por aí, traz meu celular e já se posiciona. Amiga, vai lá, guarda o bolo. Vamos trocando de câmera, o PH já está se posicionando aqui, vai me entregar o celular, onde está o nosso questionário, se posicione. Mari também já tá posicionada. E eu vou aqui procurar a nossa enquete. Bom, vamos às regras antes de mais nada. Vocês estão vendo aqui, nessa câmera, né? Isso aqui é chantilly, é comida de verdade, pode lamber, pode engolir, é chantilly. As regras. Ai, meu Deus. Serão sete perguntas. Número ímpar, porque se der empate, faz mais uma pra desempatar, portanto, sete chantillis, sete tortas na mesa. Acertou a resposta, o colega do lado de lá vai dar torta na cara. Vai ganhar, né? Vai ganhar a torta na cara. Errou, vai levar a tortada. Ok, tem dúvida? Ou seja. PH, você acertou a resposta, vai dar a tortada na Mari. Mari, você errou a resposta, leva a tortada na cara. Bom, aqui, como eu sou a apresentadora, eu dou as regras, eu que mando nisso aqui. E a apresentadora que vos fala permanecerá com o rosto limpinho, intacto de chantilly. Combinado? Combinado. Alguma dúvida? Não. Alguma dúvida? Não. Tá desesperada? Não, só me lembrei de uma coisa, mas passou. É isso. O que você lembrou? Que eu vou ganhar. Ah, que você vai ganhar, então tá bom. Eu ia falar alguma coisa. Ah, outra coisa. Por que vocês? Porque nessa temporada aqui do A Casa Sua na TVC, eu tenho dois sócios, né? PH e Mari. Eu não faço isso aqui sozinha, vocês sabem. Mari tá aqui de segunda, quarta e quinta e PH na sexta. Só terça que eu fico aqui abandonada ao relento, né? Mas tudo bem. Vamos começar? Vamos. Primeira pergunta. Vamos começar contigo, PH, porque os mais velhos aqui puxam. Amigo PH, qual foi a roupa que eu, Tati Simo, usei no dia do aniversário do meu pai, 18 de agosto, no programa? Opção A, um vestido. Opção B, blusa e calça. Opção C, camisa e calça. Imagem fechada no PH, momento de concentração. Eu acho que foi... Bora, PH! Eu acho que foi vestido. E aí, produção? Vestido? A resposta está... Errada. Eu usei camisa e calça. Meu Deus! Chutou e chutou mal. Amiga, puxa a fila, passa a sombra. Ai, meu Deus! Se quiser puxar... Olha, eu quero falar que esse programa aqui... Amigo, eu nunca fiz isso. Você me perdoa. Vai, 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 vai. Que isso, gente? Eu não faço isso tudo. Ô, Max, pega papel toalha aí pra gente... Por favor, Max, nos ajude. Segunda pergunta... Amigo, é sua chance. Ai! Torce pra eu levar. Mas essa aqui tá colher de chá demais. Pega um só aí pro PH, por favor. Deixa eu pegar, higienizar aqui o rostinho. Ó, muito boazinha aí, eu não devia nem permitir isso. Segunda pergunta, Maristela Verdam. Qual o nome da única estagiária que o Acasa teve que foi de estagiária a apresentadora? As opções estão na tela. Viviane Pinheiro, Carol Beguelini e Stephanie Pincela. Bom, gente, opção C, Stephanie Pincela. Nossa, as botas! Isso aí tá uma má. Eu vou aproveitar essa segunda aqui porque eu tô com medo das próximas. Amiga, faz aquele assim, ó, na pontinha do nariz. Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Vai, vai. Eu acho que isso aí é injusto. Delicice desse momento. Vai. A Mara é muito parceira, ela não tá nem sujando seu cabelo. Sim, tá vendo? É que ela não quer que eu sujo dela. Olha isso, cara. Agora de novo, Soja. Eu vou perder. Vai. Acerta essa, amigo. Vou te ajudar, amigo, vai. Mais uma. Vai acabar o estoque de papel aqui da TV. Terceira pergunta. Semana que vem não vem mais. Amigo, essa aqui, ó, não tá difícil, não. Ai. Atenção. No dia 31 de agosto de 2021, a nutricionista Melissa Siqueto foi a entrevistada do quadro Ter Saúde. Na ocasião, o tema da entrevista foi, na tela, opção A, chá emagrecedores, opção B, Covid e Lifestyle, opção C, transtorno alimentar. Eu vou chutar B, porque eu não lembro. Eu acertou! Eu não acredito. É, fala primeiro que a produção... Ela tá com risco que eu acertei. Tá aqui tá do lado de quem? Vocês aí de casa tão vendo de quem que é tá aqui tá do lado. Ele tá juntando todos os restinhos. Ai, que foca que eu... P.H. Vamos lá, Marcos. O Marcos, eu fiquei tão emocionada com o acerto do P.H. que eu nem esperei a produção. Ai, meu Deus. Exatamente. Você já prepara o meu guardanapo, por favor? Agora que é um... Fora! Amigo, sou tão forte nesse prato. Eu ainda fui bonzinho. Toma, toma. Mas é uma tortada só. É do mesmo prato, amiga. Tá valendo. Eu sei, mas parece que tem cinco pratos aqui. Agora ela não tem, viu? Muito obrigado. Límpio! Que boneca! O help de hoje é... Como manter a maquiagem depois de uma tortada? Marcos, por favor. Pai, depois eu lavo o terno. Nossa, eu queria dizer que tá torcendo pro P.H. Na hora de uma Letícia Martins. Olha o RH, eu tô torcendo pro você. Ah, é? Vai torcendo pro P.H. É, né, Letícia Martins. Tá torcendo pro P.H. Muito obrigado. Torcida organizada. Próxima pergunta, Maristela Verdun. Aqui, meu contra-regra. Ai, muito obrigada. Barra, se negra. Quarta pergunta. Mari. Muito fácil essa. Muito fácil. Vou me vingar. Muito fácil essa. Qual o nome do extinto quadro de tecnologia exibido às quartas no Acaso é Sua pelos queridos Vinícius Leal e Carol Beguelini? Opção A, tecnologia. Opção B, F5. Opção C, digital. Já vou pegar aqui o meu bolo, que a resposta certa é F5. E aí, produção, não vou queimar a largada. Acertou! Ela nem tá comemorando mais. Gente, vai se sentar muito bonita, né? Produção, quanto que tá? Três a um? Três a um. Três a um. Então vai, Mari. Seu momento. Vamos lá, P.H. Eu tô achando que ela escolheu já a sequência das perguntas pra facilitar pra você. Eu também acho. Porque eu sei metade das respostas aí. Ai, que eu te amo. Para de olhar no celular com a cola. Vai, Mari. Seu momento. Agora eu vou usar todos agora. Nem dá pra respirar mais, cara. Matheus, como é que tá a live? Tem torcida organizada aí? O pessoal tá comentando? A live, o pessoal tá comentando? Tem torcida? Torcendo pro PH. Nós temos aqui no estúdio as responsáveis pelo bolo, né? Patrícia e Dona Maria. Como é que tá a torcida aí, Patrícia? O voto vai pra quem? Um bolo pra Mari. Muito obrigada, Pathy. Com a Mari, a torcida tem, né? Só falta você ajudar. Bora lá. Ela tá ganhando. PH. Qual... Essa é difícil. Qual o nome da entrevistada que participou do segundo Explicando Direito aqui na temporada Casa é Sua na TV? Opção A, Glaise Borges. Opção B, Nelly Macedo. Opção C, Larissa Bossori. Eu vou de opção A. Diz aí, se eu errei. Diz aí, produção. Deixa eu responder. Pois não. Maria surtou. Foi a doutora Nelly, delegada de atendimento à mulher. Comigo. Vai lá, Mari. Você quer comer um pouquinho desse pra já? Não, eu já comi tudo já. Já? Eu comi tudo. Quatro a um. Então tá, eu vou comer um pouco. Eu já tô vendo que a... Você já entendeu o desfecho, né? Quatro a um. Eu já entendi o que a Tati fez. Antes de ir pra essa daqui, eu quero mandar um beijo. Sem discurso. Quero mandar um beijo aqui. Pra galera do meu pai. Pra minha... Pro seu voto. Não. Pra sua torcida. Pra minha torcida. Deu até branco aqui. Deu até ficou emocionada. É. Um beijo pra minha torcida. Na barba. Amigo, que legal. Não, mas ela já fez isso já. Ah, não, cara. Não. Não. Boa, Mari. Pega o papel do óleo. Agora ela deixou. Vai, amigo. Vou torcer pra mim acertar agora. Amigo, as duas últimas são super difíceis. Tanto pra você quanto pra Mari. Me conta uma novidade. É. Vamos lá. Não, agora é pra Mari a pergunta. Tô confusa. Amiga Mari, essa é difícil. Ai, meu Deus. O quadro Sessão Pipoca vai ao ar todas as sextas por mim, PH. Sim. Quantos filmes nós já falamos? Opção A, 18. Opção B, 46. Opção C, 24. Vai ter que chutar, amiga. Não vai dar pra puxar na memória aí e tentar contar mentalmente. Bom, opção A, 18. Produção. Qual que era a resposta certa? 24. E posso provar. 24 é a opção correta, amiga. Foi por um. Era do lado. Era a casa do lado. Era o vizinho. Um no tabuleiro. Ah, vamos lá, né? Já que eu já perdi mesmo. Não tem mais pra... Quanto que tá? 4 a 2? É, só tô cumprindo tabela só. Vai lá. Cabelo não, hein? No cabelo não, pra não estragar a chapinha. Não, não. No rosto não, hein? Na cara não, pra não estragar o velório. Na cara não, pra não estragar o velório. Você tá triste? O vestido. Você tá triste porque eu não tô aí. Não, eu? Triste? Não? Já tô respirando um pouco de glácea aqui pela marina. É, eu também. É chantilly, amiga. Ah, é? Aí, ó, pega o papelzinho, amiga. Atrás de você. Muito obrigada, viu, Max? Obrigado, táxi. Você é uma última, mas não menos importante. Essa tá difícil também. Mas, ó, vale o chute. Agora, a pergunta é o seguinte. Pega quem divide a tela comigo às segundas, Mari Bergan, no quadro Babados e Boatos. Quantas fofocas dos famosos nós falamos desde que o programa veio pra TV? Eita! 21, 103, 249. Eu acho que foi 21. Produção, por favor. A resposta? Caramba, vocês fofocaram pra caramba, hein? Caramba! 103! Não, a gente tá considerando desde agosto, de quando o programa veio pra cá. Sim. 103, nós já falamos. Não necessariamente de 103 pessoas, mas 103 fofocas. Ah, se você for contar de 5 em 5, vocês falam durante a semana, né? Não, às vezes passa, às vezes a gente paga uns 8. Vai lá, amiga, seu momento mais uma vez. Eu quero dedicar ao meu pai, à minha mãe. E a mim que te fez toda essa colher de chá. Faz uma dedicação pra Letícia também, que tá torcendo contra você. Eu vou abrir a live. Letícia, é verdade. Letícia, amiga, essa vai pra você. Amiga da ONCE. Torce, não, amiga, amiga do PH, no caso. A do PH. Torce para o PH. Vamos lá, então, amigo. Bora lá. Ai, eu... Tem mais delongas. Você quer, assim, sua última palavra, antes da última tortada na cara? É. O resultado final. Eu já sei se vocês estavam, desde hoje em dia, conversando com o seu grupo. Mas você não sabia de nenhuma das perguntas. Ah, bom, me conte o que eu não sei. Cris Lani apareceu aqui na live falando que a brincadeira tá legal. Na cara dos outros, né? Tá bem legal mesmo, viu, amiga? Vamos lá, amiga. Despeça-se. É a última tortada na cara. Cadê a minha... Os tambores? Não, de vencedora, né? Ah, de pódio. Vai lá. Eu nem tô respirando mais. Pera, deixa eu usar tudo, porque esse é o último. Esse é o último? Pronto. E o placar foi de... Você pode me soprar, ó, meu amigo diretor Matheus Siqueira? Gente... Quanto foi o placar? 5x2? 5x2. 5x2. Não? Não, são sete. Foram sete perguntas, 5x2. E a vitória é de... Para, fica triste, não. Você foi o vice. Ficou em segundo. Você ficou em segundo, amigo. Eu vou querer o bolo agora também. E o Max sabe disso. Suas considerações finais nesse dia de aniversário, antes de eu chamar o intervalo. Naquela câmera ali, por favor. Olha, eu pensei que era uma homenagem, porque ela me mandou mensagem ontem à noite, falando que seria uma homenagem. Tempo esgotado. Amiga, você naquela. Olha, gente, nesse aniversário eu só quero desejar que essa equipe fique junta pelos próximos, sei lá. Não, não vai, não. Por que não? Não vai, não. É o meu desejo. É o meu pedido. Não, não vai dar briga nesse estúdio. A gente volta já já com mais A Casa Sua. Fica por aí.